Hora de conversar com o Rodrigo Orengo, direto de Brasília. O Senado reagiu ao julgamento do STF sobre a descriminalização do porte de drogas, acusando os ministros de invasão de competência, de tomar para si um assunto que seria do Supremo. Há argumentos fortes para os dois lados. Eu recomendo a coluna do Reinaldo Azevedo, aliás, o programa, ou é da coisa de ontem, que o Reinaldo trata do assunto. Recomendo também a coluna do Wely Schwarzman de hoje, na Folha de São Paulo, que tem uma visão diferente. Então, há argumentos fortes para os dois lados. O que está em jogo aí, Orengo? Conta pra gente. Bom dia pra você. Muito bom dia, Megali, Carla. Bom dia a todos. O que está em jogo é realmente a descriminalização do porte de drogas. Tem que lembrar que esse caso, ele surgiu lá em 2011, com recurso da Defensoria Pública de São Paulo, subiu aqui ao Supremo Tribunal Federal com repercussão geral a partir de um caso de um cidadão em Diadema, que foi flagrado dentro de uma prisão com drogas, né? Com drogas para consumo. E, a partir disso, esse recurso, ele é analisado, Megali. Esse julgamento começou em 2015. Tivemos lá o início do julgamento, depois pedido de vista. Esse caso se arrastou com uma decisão que vai ser tomada agora, já com quatro votos favoráveis. A descriminalização do porte de drogas, né? Então, temos lá um ambiente hoje no Supremo Tribunal Federal por decidir nesse sentido. Tem que lembrar que são 11 ministros, quatro já votaram. Pra formar uma maioria ali, precisa apenas de dois votos, né? Agora, os ministros, Megali, no julgamento, no caso do ministro Alexandre de Moraes, eles já falam na dosimetria, né? O que seria o porte de drogas para consumo? Qual seria a quantidade para não classificar como tráfico, né? Até o ministro Alexandre de Moraes chegou a citar a quantidade de 25 a 60 gramas, até seis plantas de maconha. Agora, quando os ministros começam a andar nesse caminho aí, é claro que isso chama a atenção dos senadores, né? Aí, os senadores e os parlamentares, ontem, estavam questionando o seguinte, né? E eu conversei com alguns. Olha, os ministros já estão falando em decidir a quantidade de droga que cada um vai poder portar, né? Isso é algo que seria de exclusivo do Congresso Nacional, deliberar, legislar. E o Congresso, na maioria das vezes, quando não decide sobre o assunto, Megali, também está dando uma indicação, né? Há vários projetos no parlamento de descriminalização de portes de drogas, né? De portes de drogas, mas o Congresso não torna esses temas prioritários e não tem a menor possibilidade hoje de passar no legislativo. Tem que lembrar que esse legislativo, ele é menos progressista, ele é mais conservador, tem uma pressão enorme de frentes dentro do parlamento que não permitiriam que esse assunto, ele andasse, mas o parlamento, ele é eleito justamente para deliberar sobre o assunto. E quando o parlamento não delibera, também é uma decisão, é uma decisão dos parlamentares. Então, esse é o argumento, né? Ontem, o presidente do Senado foi instado por colegas a se manifestar, deu uma declaração forte no plenário, dizendo que o Supremo estava invadindo competências do legislativo e foi seguido, Megali, por mais de 25 senadores que subiu na tribuna para fazer essa crítica ao Supremo Tribunal Federal. De qualquer forma, como o julgamento está em andamento, né? E a última palavra é da Suprema Corte, o Congresso até pode apresentar recursos por meio da Procuradoria, mas a última palavra é da Suprema Corte, vai valer o que os ministros decidirem. Agora, uma vez realmente comprovando ou decidindo pela descriminalização do porte de drogas, Megali, num segundo momento, os ministros vão ter que fazer essa chamada dosimetria, né? O que é porte e o que não é? Por trás desse julgamento, tem uma discussão que a gente ouve muito dos ministros do Supremo, que é justamente sobre a população carcerária. Hoje, dados lá do Conselho Nacional de Justiça apontam que 25% da população carcerária é realmente de pessoas que foram flagradas traficando, né? E muitos ministros entendem que existirá uma redução significativa, com um novo entendimento, né? A gente vai ter esse julgamento concluído nos próximos dias. Eu tive a oportunidade de conversar recentemente com a ministra Rosa Weber, presidente do Supremo Tribunal Federal, e ela acredita realmente que esse julgamento terá prosseguimento e será concluído nesse segundo semestre. Muito bem. Ô, Nengo, bom fim de semana pra você. Até segunda. Bom fim de semana. Até mais.